Buri 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 Bur Sobiam, aqui eu te venho Borivori, soivori Sarepere, saglavi Anodomaxes, coque A canali Borivori, soivori Sarepere, saglavi Anodomaxes, coque Amade Amade Fica-te lá para vai ter Vai ter que ler Vai ter que ler Vai ter que ler E te que ler de forma Vai ter que ler 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 Seu amor, se o amor Se o amor, se o amor Seu amor, se o amor Se o 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 amor, se o amor Amém. 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 A tirou-me de horrível pra lê-lê-te que lê-lê-lê Outra mulher baixa lenta, baixa lenta, baixa lenta E de desensão não me erra, que querem não fome, não fome E de desensão não me erra. E de desensão não me erra, que querem não fome, não fome, não fome. E de desensão não me erra. 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 Amém, chame, gogyame, namakabapu Tumakinisi, jume, tumakitza, minobi Amém, chame, gogyame, namakabapu Bидat, mikiame, gácale, god Ofis! Pelé na mechon, mipujarvi Kthmesela, famīliah, ojnay, makli Sati mamoílicu'lá E tato si moufoona Que lenda me chai, me pude adi Que sei lá a família, oi da imagri Sabi, mano, de chumar E tá tosse bofona 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 E so E so E tá tosse bofona E tá tosse bofona Bravo Bravo E tá tosse bofona 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.